Item número 9, processo 48.500.00.14.79.2016-62. Trata-se da definição da Receita Anual de Geração, RAG, inicial e inclusão no regime de cotas das usinas hidrelétricas Jaguara e Miranda nos termos das portarias nº 157 e 158 de 2017 e da Lei nº 2.783, de 2013, para o período de 27 de abril a 30 de junho de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. O contrato de concessão nº 7, de 1997, de INAI, estabelece o termo final da concessão da OHE Miranda em 23 de dezembro de 2016 e da OHE Jaguara em 28 de agosto de 2013. A medida provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei nº 12.783, de janeiro de 2013, dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a redução dos encargos setoriais, a amostra tarifária e das outras providências. O parágrafo 6º do artigo 1º da referida lei estabelece que caberá a neodisciplinar a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas, com vistas a manter a qualidade e continuidade da prestação do serviço pelas usinas hidrelétricas, conforme regulamento do poder concedente. Em 14 de setembro de 2012, foi editado o Decreto nº 7.805, regulamentando as condições para a prorrogação do prazo das concessões de energia elétrica e a antecipação dos efeitos dessa prorrogação às tarifas dos consumidores finais. Em 5 de abril de 2013, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 117, estabelecendo as condições para a prestação temporária do serviço de geração de energia elétrica em regime de cotas de usinas hidrelétricas com concessões encerradas e ainda não licitadas. A resolução normativa 642 de 2014, em atendimento ao parágrafo 6º do artigo 1º da lei, 12.783, aprovou o submódulo 12.4 do PRORET, o qual estabelece os critérios e os procedimentos para a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas de usinas em regime de cotas nos termos da lei. A resolução homologatória 2107 homologou as receitas anuais de geração RAG das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da lei, aplicáveis de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017. Por meio do despacho 2012, foi fixada a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica relativa às competências de julho e junho de 2016 a 2017 dos agentes de serviço público de geração de transmissão e de transmissão de energia elétrica. A resolução normativa 737 de 2016 aprovou o submódulo 5.6 do PRORET, referente a PID e eficiência energética. A resolução homologatória nº 2177 fixou o valor da tarifa atualizada da TAR, para 2017. A lei nº 3.360 alterou o percentual de compensação financeira dos recursos hídricos sobre o valor de energia produzida, ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidrelétrico. E por meio das portarias 157 e 158 de abril de 2017, o Ministério de Minas e Energia atribuiu respectivamente a prestação temporária do Serviço de Geração de Energia Elétrica, da OHAE Jaguara e da OHAE Miranda, a CEMIG Geração e Transmissão. Com início após a publicação nas referidas portarias, em 27 de abril de 2017, com vista a garantir a qualidade do serviço até a assunção de concessionários vencedores de licitações das usinas. E estabeleceu o custo de gestão dos ativos de geração GAG correspondente a cada central geradora. Na sessão de sorteio público ordinária, em 8 de maio, o processo foi distribuído a essa relatoria. A superintendente de gestão tarifária, na nota técnica 122, de 10 de maio, apresentou o cálculo da RAG das duas usinas, aplicáveis somente entre abril e junho de 2017. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então trata-se da definição da RAG para essa janela de tempo bem específica, porque na sequência tem o cálculo da RAG para o próximo ano e ainda tem o leilão. Então quando essas usinas forem licitadas e o leilão tiver sucesso, aí tem um novo valor estabelecido a partir da própria competição do certame. Então a RAG inicial visa remunerar o agente responsável pela prestação temporária de serviços de geração de energia elétrica pela disponibilização integral em regime de cotas, a garantia física da energia e potência das usinas hidrelétricas às distribuidoras do SIM. Os detalhes do cálculo e do reajuste constam em nota técnica 122 da SGT. A RAG inicial da Jaguar e Miranda vigorará de 27 de abril a 30 de junho de 2017 ou até a assunção de concessionários vencedores de licitação nessas usinas. Essa deve ser calculada considerando os valores da GAG, acrescidos de encargos de uso de conexão, receita adicional pela remuneração de investimentos em melhorias de pequeno e grande porte, investimentos em bens não reversíveis, taxa de fiscalização, custos associados aos programas de P&D e eficiência energética e eventuais ajustes. Os custos relativos às contribuições PIS, COFINS, a compensação financeira pelos recursos hídricos, a CEFU, devem ter a cobrança autorizada pela NEL, sem todavia entregarem a RAG calculada pela agência. Em relação, então, ao custo da gestão dos ativos, a GAG-OIM, a GAG inicialmente estabelecida pela portaria 157-158 foi chamada de GAG-OIM para que pudesse ser diferenciada dos adicionais de receitas devidos a investimentos realizados nas usinas após a entrada dos regimes de cota. A portaria 157, referente à UHE Miranda, estabelece a GAG-OIM em R$ 29.645.000,00, por ano, aos preços de novembro de 2016. E a portaria 158, referente à UHE Jaguara, estabeleceu a GAG-OIM em R$ 36.634.000,00, por ano, a preços de março de 2017. Em relação aos bens não-reversíveis, conforme o submódulo 12.4 do PRORET, para a remuneração dos bens não-reversíveis, tais como hardware, software, veículos e infraestrutura de edifícios, de uso administrativo, é considerado um adicional da receita do valor de 5% da GAG, observado o limite mínimo de R$ 50.000,00. E a taxa de fiscalização, relativa às competências de julho a junho de 2017, foram estabelecidas pelo despacho de 2012. Assim, ao se considerar que a taxa de fiscalização para o período de eventuais ajustes necessários na TSFE das duas usinas, serão considerados no processo de reajuste tarifário da RAG no ciclo que se começa em julho de 2017 e vai até junho de 2018. Então, em relação à pesquisa e desenvolvimento, se usa o definido no submódulo 5.6 do PRORET, que é o valor de 1% da receita operacional líquida. É permitido abatimento da taxa de fiscalização da RON. Em energia de uso, o cálculo dos encargos de uso é diferente conforme o sistema acessado. O montante de uso do sistema de transmissão ou distribuição MUST ou MUSD é contratado e multiplicado pela tarifa de correspondente TUSD para o HE Miranda. Conectado apenas no sistema de distribuição, foram considerados o MUSD, que consta no contrato do uso e distribuição CURG-620, e a tarifa da resolução homologatória 2076. Para o Aguera e Jaguara, conectado apenas no sistema de transmissão, foram considerados o MUSD, que consta no contrato de uso do sistema de transmissão CURG-620, disponível no sistema de administração dos contratos do ONS. Com essa geradora, acesso à rede básica foi aplicada a tarifa resultante da resolução homologatória 2099. Em relação aos encargos de conexão, foram considerados os termos vigentes nos contratos, CCTs registrados no INES, que relacionam as instalações de conexão, os usos exclusivos de geradores, sua parcela da IRAP correspondente, conforme a resolução homologatória 2098. A tabela 1 apresenta o resultado, partindo da RAG e OIM inicial, colocando os bens não reversíveis, 5% adicional, os valores de uso, de D, de T, conexão, P e D, a RAG total está no valor de R$ 11.561.737,64 para o H&E Jaguara e R$ 8.984.392,48 para o H&E Miranda. A partir dessa RAG inicial, será paga em parcelas mensais até o próximo processo de reajuste tarifário e até a assunção do concessionário. Então, a gente, na verdade, tem a parcela de abril e a parcela de maio a junho. E os valores estão registrados na tabela 2. A prestação do serviço temporário se encontra no momento da assunção do novo concessionário vencido a licitação. A tarifa média associada às cotas recalculadas na soma das expectativas da CIFU e do valor total da RAG apurada devido à garantia física contratada em cotas. Ressalto-se que, após a homologação da RAG para o século XVI e XVII, por meio da resolução homologatória 1.107, a tarpa para o ano de 2017 foi alterada pela resolução homologatória 2.177 e o pensado da CIFU sobre o valor da energia elétrica produzida foi modificado pela Lei nº 13.360. Essas alterações são consideradas no cálculo da estimativa da CIFU, que resultou em uma tarifa média sem tributos de R$ 59,27 por megawatt-hora e contributos de R$ 65,31 por megawatt-hora, o que representa uma variação negativa de menos 2, negativa de 2,76%. Destaque-se que as tarifas resultantes resultantes da resolução homologatória 2.107 por usina continuam em vigor até o processo de reajuste da RAG para o ciclo 2017-2018. Apenas as tarifas resultantes do cálculo da RAG inicial da Jaguara e Miranda estão repercutindo nos novos valores da TAR e de percentual da CIFU. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0014.79.2016.62, eu voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexo, que homologa a receita anual da geração RAG da usina hidrelétrica Jaguara e Miranda em regime de cotas nos termos da Lei nº 12.783, com vigência de 27 de abril a 30 de junho de 2017, e por determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, proceda à recontabilização da competência de abril de 2017, a fim de considerar a RAG da Águaia Jaguara e da Águaia Miranda de 27 a 30 de abril. É o voto. Em discussão, é aqui importante ressaltar que, como essas duas usinas tinham aquelas discussões no âmbito do Poder Judiciário, então, tinha lá um impedimento, vamos assim chamar, da tratamento como cota, porque a CEME tinha a pretensão de ter essas concessões prorrogadas. Então, essa alocação só agora, ainda que as usinas tenham vencido lá atrás, como foi mencionado, na forma de cota, e que também só vai permanecer até o resultado leilão, que deve, em princípio, ser feito em setembro desse ano, que, evidentemente, esse valor aqui da ordem de R$ 65,35 por megóte hora vai ser substituído para o resultado leilão, que, possivelmente, será muito maior do que isso. Então, vamos dizer assim, a modicidade tarifária vai se beneficiar por um período muito curto. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução homologatória, que homologa a receita anual da geração RAG, da usina hidrelétrica, o HE Jaguara e o HE Miranda, em regime de cotas, nos termos da Lei nº 2.783, 2013, com vigência de 27 de abril a 30 de junho de 2017, e por determinar que a CCE proceda à recontabilização da competência de abril de 2017, a fim de considerar a RAG da UHE Jaguara, da UHE Miranda, de 27 a 30 de abril de 2017. Essa é a canalização desse período curto é por causa da vigência da portaria, que a nova RAG tem essa vigência. Ok, próximo item.